Os olhos do mundo inteiro vão estar voltados nesta sexta-feira para a costa do Sauípe, um dos mais belos cartões postais do Nordeste brasileiro. Jornalistas, técnicos de futebol, cartolas, ex-craques e celebridades estão reunidos em um resort de luxo, a cerca de 70 quilômetros de Salvador. O destino das 32 equipes da Copa do Mundo de 2014 é definido na tarde desta sexta-feira. O Brasil é o favorito. Eles são certamente a melhor equipe do mundo, agora com a Espanha. O Brasil também é o país anfitrião e isso sempre é um elemento favorável. Todo mundo quer evitar ficar no grupo do Brasil por causa disso, obviamente. A Bahia vai receber seis partidas na Copa do Mundo, sendo quatro da fase de grupos, uma de oitavas de final e outra de quartas de final.